Como transferir o seu título de eleitor e mudar o local de votação sem sair de casa? É isso que você confere depois da vinheta. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Agora em um novo cenário, ainda precisa ser feito alguns ajustes, mas a partir de agora esse será o nosso novo local de gravação. Claro que vocês ainda verão em outros vídeos o nosso cenário antigo, mas com o decorrer do tempo será esse o cenário que nós iremos utilizar. Nesse vídeo, pessoal, quero trazer uma dica muito importante. Você irá aprender como transferir o seu título e mudar o local de votação. Antes de mais nada, é importante dizer que para fazer isso você vai precisar de um comprovante de endereço atualizado, também irá precisar da foto de frente e verso do seu RG, e também de uma foto segurando o documento. Então você separa esses arquivos em uma pasta do seu celular ou do seu computador e a partir de agora você vai conferir todo o passo a passo completo de como fazer a alteração. Ela pode ser realizada pelo seu navegador do computador ou também pelo celular. Vamos lá! Bom pessoal, então na primeira etapa você vai acessar aqui o autoatendimento do eleitor aqui no título net. Eu vou deixar o link desse site na descrição do vídeo para vocês. Aqui na primeira etapa você vai selecionar o estado que você deseja transferir o seu título de eleitor. Então basta você clicar e selecionar. No caso eu vou colocar aqui o estado de São Paulo. Após isso, vou clicar aqui em próximo. Agora ele vai dar aqui os documentos obrigatórios para fazer essa alteração no nosso título. E também um documento brasileiro de identificação. E aqui ele dá os exemplos de documentos que você pode utilizar. Com todos esses documentos salvos numa pasta do seu computador, você clica aqui em próximo. E aqui na primeira etapa ele vai perguntar qual que é o seu título de eleitor. Então você clica aqui. E se você tiver o título e saber o número, basta você clicar nessa opção e colocar aqui o número do título de eleitor. Se você não souber o número do título, também não tem problema. E se você não tiver o título, você também tem a opção aqui para não precisar preenchê-lo. Então eu vou colocar aqui que tenho e que sei o número e vou colocar o número do meu título aqui. Após isso, você irá preencher aqui embaixo o nome completo. Depois a data de nascimento. Após isso, você vai colocar aqui o nome da mãe e o nome do pai. Se não constar no registro de nascimento, basta você marcar essa opção aqui. Depois de ter preenchido todas essas informações, é só clicar aqui em próximo. Aqui ele vai solicitar algum dos seus dados pessoais. Então vai pedir aqui o número de um documento, pode ser o RG, carateria de trabalho, certidão de nascimento, de casamento, CNH ou qualquer outro documento de identificação brasileiro. No caso, eu vou colocar aqui o RG. E aqui do lado, você precisa preencher com o número desse documento. Depois ele vai pedir o órgão expeditor do seu documento. É bem fácil de conferir essa informação e eu estou mostrando para vocês onde você consegue localizá-la no RG. No meu caso aqui, é a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Agora ele vai pedir aqui o número do CPF. Depois disso, ele vai perguntar também o gênero, o estado civil e o estado de nascimento. Então você clica aqui e seleciona o estado que você nasceu. Depois também aqui ele pergunta o município de nascimento. Então você seleciona aqui a cidade que você nasceu. E aqui você seleciona o seu grau de escolaridade. Então você clica aqui e aí ele dá aqui a opção analfabeto, lê e escreve, ensino fundamental e completo, completo e por aí vai. Depois ele pergunta aqui também a sua ocupação principal. Então você clica aqui e também preenche com o que você trabalha. Depois ele pergunta se você tem algum irmão gêmeo, se você deseja ser mesário voluntário e por fim se você possui alguma deficiência. Após isso ele pede para você então colocar aqui um e-mail para contato. Você vai preencher aqui. Então você rola a página. E agora você vai carregar os documentos que nós já falamos anteriormente. Então esses quatro aqui são obrigatórios, tá pessoal? Então primeiramente você vai carregar uma foto segurando o documento. Então eu clico aqui para selecionar o arquivo. E vou selecionar aqui a foto do meu computador que eu já tinha separado segurando o RG. Então veja só que a foto já é carregada aqui para o site, tá pessoal? Então ele já carrega aqui com o nome da imagem. As fotos precisam ter até 5 megas e serem PNG, JPEG ou PDF. Agora pessoal ele vai pedir aqui um documento de identidade na parte da frente. Então eu vou clicar aqui em selecionar arquivo. E vou carregar aqui o meu RG. Documento já carregado. Agora ele pede também o verso do RG. Então eu clico aqui em selecionar arquivo. E vou carregar também aqui a foto do meu RG na parte do verso. Depois disso você vai carregar aqui também o comprovante de residência. Então você clica aqui em selecionar arquivo. E aí você vai carregar um comprovante de residência. Pode ser aí uma conta de água, conta de luz, de telefone, etc. Com todos os documentos carregados você clica em próximo. Agora você vai então atualizar o endereço do seu título de eleitor. Então aqui você vai colocar os dados de onde você mora atualmente. E quer transferir o título para lá. Então você coloca aqui o CEP. Depois ele vai carregar aqui o estado. Então após isso você vai selecionar o município, o bairro, o endereço, o número e o complemento. Depois você vai colocar aqui também o seu número de telefone. De preferência ele pede para que esse número seja o WhatsApp. Se tiver um segundo número você pode preencher aqui. E por fim ele pergunta o tempo de domicílio neste município. Depois de ter preenchido você avança para a próxima etapa. E aqui então você precisa selecionar o local que você deseja votar. Aqui ele diz que a escolha do local de votação será efetivada apenas se houver vaga disponível no momento da conclusão. Então aqui seleciona o local de votação e clica em próximo. Então aqui ele vai confirmar todos os dados que você preencheu. Tudo certinho. Se você deseja adicionar mais alguma observação você pode escrever aqui. Estando tudo certo você clica em confirmar. Então pessoal após isso na última tela ele dá aqui o requerimento. Então o mais importante aqui é o número de protocolo. Com ele você vai conseguir acompanhar a análise da justiça eleitoral. Então você anota esse número de protocolo. Se preferir você pode imprimir essa página também. Aqui ele dá a data do requerimento e o seu nome completo também. E agora você precisa aguardar que a justiça eleitoral faça uma análise dessas informações que você preencheu. Para ver se eles irão fazer a alteração no seu título de eleitor. Para você acompanhar o seu requerimento de alteração do título de eleitor é bem simples. Aqui no site tse.jus.br você vai em autoatendimento do eleitor. Depois você clica em atendimento ao eleitor. Aqui você rola a página e vem até acompanhe uma solicitação. Marca a opção aqui protocolo e digita o protocolo que foi gerado para você lá na confirmação de requerimento. Depois clica aqui em entrar. E aqui você vai conseguir acompanhar todo o processo da sua solicitação. Inclusive o tempo para atendimento. Que aqui no caso é de 5 dias úteis. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente no Instagram. É só buscar por o TT Audultors ou então escanear o QR Code da tela. E não precisa sair do canal não. Tem muitos outros conteúdos ainda te esperando. É só você clicar em um deles agora no vídeo. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.